Bom dia, minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, não reparem, tá? Aqui tá faltando uma unha e aqui tá faltando uma unha. Por quê? Semana retrasada, final de semana retrasada, eu fiz as unhas. E agora, esse final de semana, eu ainda estou com as unhas. Porém, eu fui mexer com umas plantinhas, com terra, então eu estraguei as unhas. Mas como vocês podem ver, mais de uma semana com as unhas adesivas, tá? Hoje é que eu vou fazer minhas unhas. Então, gente, não reparem, tá? Está faltando unhas nas mãos. Gente, hoje o que eu vim mostrar pra vocês é algumas coisinhas que eu comprei no Mercado Livre. E outra coisa, como eu tinha um bônus no meu cartão de crédito, Então, eu poderia escolher algum produto em alguma loja conveniada com o cartão de crédito. Então, eu escolhi umas coisinhas na loja Época Cosméticos. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. No Mercado Livre, gente, eu estava louca com essa tinta aqui, ó. Tinta spray, ouro rosê, tá, gente? Essa aqui é nova, né? Essa cor é nova, entendeu? Então, eu estava doidinha já com essa tinta spray ouro rosê, tá? Então, quem ainda não comprou essa tinta aqui, ó, da Colorarte, já está no Mercado Livre. Então, eu comprei três, porque eu vou fazer alguma coisa com elas, com artesanato. Tem várias coisas pra fazer. Então, eu vou usar essa tinta rosê, que parece ser linda. É a cor dessa tampa aqui, tá? Então, você já tem uma noção o que é essa tinta spray. Gente, o espetáculo que vier. Bom, então, eu comprei três tintas spray ouro rosê. Chegou super rápido. E, gente, por favor, não vão rir, tá? Mas, assim, às vezes a gente... Às vezes não, né? Eu acho que todas nós mulheres temos um pouquinho de criança. Principalmente nós mulheres, né? Então, o que que acontece, gente? Eu não resisti e comprei a boneca. É, gente, eu comprei... Estava na promoção três bonecas Monsters por cem reais. Ai, não resisti, comprei. Eu gosto muito de boneca, gente. Ai, eu adoro boneca. Então, depois eu vou fazer um tour com as minhas bonequinhas pra vocês verem. Não tem boneca, bonecas da época que eu era criança, né? Infelizmente. Até poucos anos atrás eu tinha, mas depois eu fiz doação. E, então, eu vou mostrar pra vocês ao longo dos meus vídeos, minhas bonecas, tá? Então, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Olha que gracinha que é essa boneca Monsters. Olha que linda. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Olha. Ela vem com essa botinha azul, tá? Ela tá com essa roupinha linda, tá, gente? E o cabelinho dela tem umas mechas meio acinzentado, meio lilás. Eu achei essa roupinha linda, gente. Olha que fofa. Ela não é linda? Ai, gente, eu adorei. E também, vou mostrar pra vocês a outra. A minha bolsinha dela. Eu não sei, gente. Toda hora a bolsinha dela cai. Depois eu tenho que ver como que coloca direitinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês assim, de pertinho. Aí, já caiu de novo a bolsinha. Gente, ela tem essa bolsinha aqui, tá? Que é muito fofa. A bolsinha. E o cabelo dela. Tem essas mechas aqui pretas, tá? Olha que linda que ela é, gente. Ela é muito linda, né? Olha a roupinha. Que gracinha da roupinha dela. Olha. E as botas. Gente, olha as botas. Que show. Eu achei ela muito bonitinha. Né, gente? É linda, né? Ai, eu amei. Eu fiquei encantada com essas bonequinhas. E a outra também. Olha que gracinha, gente. Ó, essa aqui é o cabelo bem lisinho. Também com a mechinha. Ai, gente. A seguir, depois eu acho que eu vou pintar o cabelo dela de rosa. Olha que linda, gente. E a roupinha? Olha só o sapatinho. Que fofo. Gente, elas são lindas, essas bonequinhas. Eu já tenho uma. Agora vai ficar com quatro. Não são lindas? Eu amei essas bonecas. Gente, não repara, tá? Eu tô com muita tosse. Estou gripada. Por isso que meus olhos... Parece que eu chorei. Mas não chorei não, tá, gente? É a gripe. E aí, gente? O que que acontece? Eu tenho uma Barbie. Só que a minha Barbie tá com um vestido de noivo há séculos. E nunca parece um noivo. Então eu desisti. Então eu comprei uma roupinha pra Barbie. No Mercado Livre. Então vem nessa caixinha aqui. Tá? A roupinha. E eu comprei nessa loja aqui, ó. Tá, gente? Eu comprei nessa loja a roupinha da Barbie. No Mercado Livre, tá, gente? Olha só. A roupinha que eu comprei pra ela. Olha só, gente. Que gracinha. Aqui vem tipo um cabite. Ó. Aí vem a roupinha. Olha só que gracinha da roupinha. Olha, gente. Eu tive que parar o vídeo pra tossir. Olha só a roupinha, gente. Que gracinha. Da roupinha da Barbie que eu comprei. É um jeans. Com esses babadinhos aqui. Lindo, né? E vem dois pares de sapatinho. Vem um azul cristal. E vem esse rosinha. Ela vai ficar linda, minha Barbie. Depois eu vou mostrar pra vocês. E vem essa outra roupinha aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, a gripe me pegou mesmo. Olha só, gente. Que fofo. É uma calça jeans. Tá? Uma calça jeans com uma blusinha. Olha a blusinha. Que linda, gente. E a calça jeans. Ela vem nesse... Nesse cabidinho aqui, ó. Achei muito fofa a roupinha. Olha a calça jeans, gente. Que gracinha. Tem até bolsinho. Tem. Tem bolsinho. Minha Barbie vai ficar linda. E também, gente, vem sapatinho. Vem um escarpão. Olha. Vem uma sandália. E vem um escarpão. Depois eu vou pôr as roupinhas nelas. E mostrar pra vocês como que ficou. E outra coisa, gente. Vem o suporte das bonecas também, tá? Tem um suporte. Se eu quiser deixar as bonecas em festa, tem um suporte. Gente, e esse aqui é meu bônus. Esse perfume aqui que eu escolhi lá na época Cosméticos. Que é o bônus do meu cartão de crédito. Tá bom? Esse perfume é lindo, né, gente? Deixa eu abrir. Abrir aqui pra vocês verem. Olha. O perfume, que lindo. E vem o desodorante. Olha que lindo. O desodorante. Olha, gente. Spray. Hum, que cheirinho bom. Ótimo. Então, esse foi meu brinde. O cartão de crédito. Nossa, gente. Ai. A gripe me pegou mesmo. Não sei por quê, gente. O que que eu acabei que essa gripe me pegou? Então, gente. Essas foram as minhas comprinhas no Mercado Livre. E meu bônus do cartão de crédito, tá? Espero que vocês tenham gostado das minhas bonecas. Depois eu vou arrumar todas. Vou colocar na minha penteadeira. Vou fazer um tour na minha penteadeira pra vocês verem. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.